eu tenho relatório como seu gerente estratégico representante de imagem eu achei um novo jeito para te ajudar gostaria de te contar isso você tem tempo hoje foi mal é um termo muito longo calma é gerente estratégico representar tá eu não vou falar com ele agora na verdade só saber que podemos sair com ele significa que podemos ir para shibuya então vamos aproveitar que temos tempo livre e podemos ir para lá para fazer umas coisas então iremos falar com ele não na verdade eu quero andar por aqui antes eu posso talvez comprar cadê comprar poções de espécie já tiver voltado no estoque será não ainda não tudo bem mas alguma coisa por aqui tem um balãozinho ali deixa eu ver eu vou falar com você sou eu o grande incrível madarame eu sou de verdade bom ok hora de um quiz aí vai uma pergunta qual é o quadro que me fez me tornar o famoso madarame essa yuri ving 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 está certo você Você venceu o prêmio para uma viagem para Yongem. O que você tem que fazer isso? Nós já estamos em Yongejaya, droga! Se eu tivesse vencido esse prêmio em outro lugar, isso seria tão legal. Ah, f***! Yongejaya, isso é Yongejaya. O que eu tenho que fazer? Eu sou Shibuya, isso é Shibuya. Então, eu estive pensando o que poderia fazer para tornar os vídeos mais interativos e fazer a experiência ser ainda melhor para vocês que estão assistindo. E depois de muito tempo, eu decidi decorar o caminho para a linha 8. Então, agora eu sei, porque se vocês estivessem jogando isso e já estivessem no mês 5, com certeza já saberiam o caminho. Eu é que sou idiota, então eu decidi decorar o caminho para não perder tempo nos vídeos. E vocês se sentirem um pouco mais dentro do jogo, pois vocês já saberiam o caminho. E olha só quem está ali! É aquela jornalista que nos encontrou na frente da cabana do Madarami. Que bom que eu estou aqui, mas e agora? Eu deveria procurar por algum rebelde para fazer uma entrevista. Eu acho que o editor-chefe está meio ranziza comigo devido a matéria de Phantom Chiefs. Ahm... Bem, eu poderia te ajudar com isso, mas... É um segredo. Enfim, aqui está aquele político. Vamos falar com ele, talvez. Por favor, considera o que eu tenho que dizer. Tem muitos acidentes acontecendo recentemente. Não podemos ignorar ele. Ahm... Ele já disse isso. Vai ser a mesma fala de sempre. É... Eu vou dizer que eu sou interessado só para não perder esse ponto com ele, mas... É... Eu preciso trabalhar no Beef Bowl Shop se eu quiser começar o meu social link com ele. Aliás, meu Confident. Tá sendo difícil minha adaptação com o nome Confident. Eu... Acho muito estiloso falar social link. Enfim. Aí é só o Mishima, mas ainda posso explorar um pouco mais. Uh! Será que esse cara melhorou já o japonês dele? Hey! Vem experimentar essa droga de comida. Ahm... O que eu queria dizer é que comida é muito boa. Eu não estou te chamando de droga ou coisa do tipo. Droga! Eu preciso melhorar no meu japonês. Ahm... Ele estava conversando com um gato, agora que eu entendi. Eu ainda fiz um miau ali sem perceber, na verdade. Mas... Ok. Ahm... Tem algo que podemos fazer por aqui? Será que o filme que está passando hoje... Poderia... É o mesmo que vai melhorar com a nossa kindness. Oh, fuck! E agora? É uma decisão muito difícil. Ahm... Eu vou com o Mishima ou vou para o filme? Ahm... Mishima, filme! Ahm... Mishima, filme! Ahm... Droga! Legal! Ahm... Eu posso aumentar o meu social link com ele? Ou... Ih, para o filme aumentar o meu kindness. Ahm... Eu acho que eu vou pelo Mishima. Ahm... Que droga! Que decisão... Difícil, mano! O social link dele é muito bom. Então, vamos falar com ele. Oi! Quer dizer... Confident! Você se lembra daquele grupo que estava hackeando sites em nome da justiça? E eu tinha grandes esperanças neles. Mas acabou que eles eram só farsantes. Os Phantom Chiefs são os verdadeiros heróis. E eu quero ajudar como eu puder. Então... Você fez a missão que eu tinha pedido para você. Valeu. Ah! E como seu representante estratégico de imagem, eu achei que eu poderia pensar em mais jeitos de te ajudar. Você... Tem um tempinho. Certo. Vamos sair com o Mishima. O que você acha de um jantar? Eu não ia negar não. Eu estou com bastante fome, para ser sincero. Agora que você mencionou... Ah, eu esqueci de falar. Mas nós vamos encontrar com algumas fangirls hoje. Hã? Todos os Chiefs tem uma espécie de dama ou garante especial, certo? Ahm... Foi mal o Mishima, mas eu já tenho namorado. Hã? 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 Já tarde demais para cancelarmos. Eu já confirmei com elas. Na verdade... Basicamente eu conheci no fansite. E eu achei que seria interessante se nos encontrássemos pessoalmente em um encontro. Ah, isso me lembra. Elas também acham que fazemos parte do fan club. Eu fiz essa história toda de como conhecemos o fansite e nos apegamos a ele. Então... Não desminta, ok? Ai, Mishima, eu... Eu estou ficando preocupado com essa sua ideia. Vai ficar tudo bem. Eu consigo ser discreto quando eu quero. Hum... Ainda assim, você deveria estar ansioso para isso. Conhecer seus... Fãs leais que estão te ajudando por uma causa nobre. Além do mais, lembra do que eu disse sobre a popularização dos fanatistas? Esse é só o começo. Embora, para ser honesto, eu nunca me encontrei com ninguém online pessoalmente. Eu me pergunto se eu conseguiria fazer tudo certo. Eu fiz minhas pesquisas e eu já entendi tudo sobre como pagar a conta e comprar uma sobremesa para as garotas. Aparentemente, se tudo for bem, você pode levá-las para casa. Já passou da hora do nosso encontro. Oi, é o Mishima, o cara do fansite. Sobre o nosso encontro... Você ainda está em casa? Encontra as suas amigas. Ahm... Tá... Bem, vamos esperar. Ah, espera. Isso foi uma propaganda do metrô. Eu podia jurar que eu ouvi alguém dizendo Shibuya em um alto-falante. Vocês estão por aqui. Hã? Não, não, eu não estou tentando chamar você de mentirosa. Sim. Ah, ok. É. Talvez uma próxima hora. Ahm... Então... Aparentemente... Todas ficaram doentes... E vão ficar em casa. Hã... 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 Não é sua culpa, Mishima. Não é sua culpa, Mishima. É. Valeu. Mas deixando isso de lado, eu tenho uma coisa muito legal para vocês. E eu não irei desapontá-los. Irei provar o quão útil eu posso ser para os Phantom Chiefs. Tudo bem. Ah... Não era para terminar desse jeito. Eu aposto que aquelas garotas não teriam furado comigo se soubessem que eu sou amigo de um verdadeiro Phantom Chiefs. Ah... Hã... Ser guardião da justiça não é tão fácil, hã? Hã... Claro... Bem... Vamos para casa. Ei... Bem na hora, eu queria falar com você sobre umas coisas. O Madaron não estava falando com um advogado, e eu imagino que ele esteja levando o processo a sério. Acho que deveríamos avançar com o nosso plano Por que não vamos ao Palace hoje? Essa é minha ideia, mas eu preciso fazer outras coisas antes Então eu não quero me comprometer com você agora É verdade Você nunca sabe o que pode acontecer em um Palace Deveríamos nos preparar muito É bom ter alguém calmo e racional perto Eu estou contando com você Ótimo Pode contar com a gente, eu sou calmo e racional Ou pelo menos um pouco Oh, você ouviu? É uma condição onde seus sentidos se cruzam uns com os outros Como ver música em cores Turner, você parece que está viajando Ahn, está prestando atenção? A palavra de origem sinestesia é sim e anestesia Ahn, o que elas significam? Ah, não me fode mulher Nossa, só falando de som e cor, então Talvez seja isso Sim, é junto E anestesia é sentido Espero que para o seu bem Eu espero que você tenha um talento inato como sinestesia Porque você não é bom com fatos Ah, caralho Alguns dos genes que passaram pela história tiveram sinestesia O compositor Franz Liszt Disse a sua orquestra para tocar a cor roxa O poeta Arthur Rimbaud também disse que viu cores em letras Ele estava drogado, obviamente A resposta era tão óbvia Eu acho que ele só não estava ouvindo Ele sempre parece estar dormindo Ahn Ver cores em sons e letras Sentir o formato em sabores e números Gênes e pessoas comuns veem um mundo diferente Você conseguiu entender isso? Você vai entender a minha mão na sua cara, mulher Sinestesia, hã? Fascinante Embora o motivo pelo qual Maduran me veja muito diferente É por causa dos seus desejos distorcidos Muito bem O Mishima disse que teria uma coisa para nós Então vamos ver a mensagem dele Ele disse que ia ser muito especial Que nem estava nos fóruns ainda Se eu me lembro Do Daisuke É claro que eu me lembro Nós mudamos o coração dele Bem, parece que o jogo virou dessa vez Uou Como assim? O que você quer dizer com isso? Parece que o Takanashi não tinha escolha A não ser ouvir um cara que estava ordenando ele a fazer coisas Mas Mandar alguém fazer bullying com outra pessoa É algo terrível, não acha? Sim Sim Isso é péssimo Isso é horrível Não é? É totalmente inaceitável A pessoa que estava fazendo isso ainda está na escola, certo? Você deveria dar uma olhada por aí Por enquanto Eu só estarei fazendo uma pequena pesquisa também Certo Então Aparentemente o Daisuke não era o culpado de fato Bom, ele era o culpado Mas Tem um cara maior do que ele Dando ordens para isso acontecer Que é para lá que nós vamos Vamos encontrar esse cara E mudarmos o coração dele Agora Se eu estou dando ordens para alguém praticar bullying Então eu devo ser superior a ele E Como que funciona a hierarquia de uma escola Os caras do terceiro ano são os mandões E talvez aqui Seja o local Na verdade, não Se o cara Está mandando em alguém inferior Então ele só pode ser do terceiro ano Mandando em alguém do primeiro Ou do segundo Enfim Makoto Certo E aí, tudo bem? Makoto Tá legal Bom, como eu estava dizendo O cara que nós Estamos procurando está É sério isso? O cara que nós estamos procurando Eu não acredito nisso É possível que ela está nos seguindo Fuck Eu não acredito Que engraçado, velho Ah Você está sozinho hoje Eu soube que você era um crinqueiro Mas parece que você está se comportando Ah Sério? É só isso? Você está certo Os estudantes parecem estar um pouco ansiosos ainda Então eu estou por aí Falando com eles É só a parte do meu trabalho Como presidente do conselho estudantil Não que você entenda É só isso Você vai me espionar Você vai andar por aí Me seguindo Como se eu não estivesse vendo Falando essas coisas Ah, enfim Como vocês podem gostar da má coisa Enfim Uh, será que é isso? Ele parece que está sendo intimidado Você vai para a exibição do Madarami? Eu soube quem é crime Ah, não é Tá bom Não é isso Deixa pra lá Ops Eu não quero saber do que é que vocês vão falar Se vocês não estiverem bulinando esse gordinho Enfim Se eu fosse o terceiro ano então Olha, se eu fosse o bully dos bullies Onde eu estaria bulinando? Talvez um gordinho Aqui não Gordinhos não vão para a educação física Vamos para a entrada Talvez esteja por aqui Tá legal Talvez ele esteja por aqui Uh Essa é aquela jornalista de antes Ah Eles estão com a guarda alta Acho que eles não querem que nenhum outro escândalo vá para o jornal Eu acho que eu devo voltar aqui mais tarde Seria problema se eles chamassem a polícia ou alguma outra autoridade Moça, você está me seguindo por acaso Eu não sou o Phantom Chief E aqui está Será que é isso? Você tem certeza? Eu não acho que você queira que eu mostre pra todo mundo o vídeo de você roubando Ah, certo Só não me faça mais mais claras pessoas, sacoda Hey Você fez isso tudo por conta própria Ou você quer que eu mostre isso para seus professores, não? Takanashi Mais uma palavra E esse vídeo será posto para o mundo inteiro ver As fitas de Yoshimori e sacoda serão um grande sucesso Ah, qual é? Você que me fez fazer isso? Droga Ah, então é um grande idiota que está no comando de tudo Nós temos que fazer alguma coisa sobre isso Certo E essa é a nossa quest de One Who Bullies Bully Temos que encontrar o nome E então vamos discutir com o pessoal no esconderijo Tudo bem, já sabemos como fazer isso Ups, me desculpa pelo corte Mas enfim, já conseguimos o que nós queríamos Que era nosso alvo Vamos ver aqui O que exatamente o Yoshimori queria Ah, ele nos disse que Certo Ok Só precisamos do nome da pessoa Já temos O sacoda Então Podemos nos encontrar com o pessoal no esconderijo Mas Eu Talvez não faça isso hoje Eu talvez deixe para fazer isso Assim que tivermos o local do tesouro Para podermos ameaçar Madarame Então Sentindo um pouco mais livre Assim que terminarmos o palácio do Madarame Teremos mais tempo para todo esse tipo de coisa Então Talvez eu queira terminar esse palácio rápido Pois Eu tenho que upar muitos status E o que esses caras estão conversando? Senhor Alguém rasgou os postos da cidade de novo Os da exibição do Madarame Malditas crianças O que deverão nos fazer? Eu Tenho um prêmio de artes da escola elemental Eu não sei se isso ajudaria Estou sugerindo que Devêssemos desenhar os posters nós mesmos Ok Eu dou todo apoio para vocês guardas Vocês devem conseguir sim Mas Isso é interessante Será que As pessoas já estão se voltando contra o Madarame Por estarem rasgando os posters? Vamos ouvir elas Sobe do Madarame Ele não é encantador Agora ele é o meu tipo de cara Ah Eu vi o Passion Empire Ele é esse tipo de artista japonês agora Eu acho que eu sou o mais de cara de mais jovens O que? Está tentando se mostrar? Deve ser bom ter um namorado mais jovem Ai mulheres de meia idade Ah Bom Nenhuma posição de SP aqui Não Nenhuma posição de SP aqui Enfim Será que as pessoas já estão se voltando contra o Madarame Para estarem rasgando os posters? Nós fizemos muita coisa Deixamos ele um pouco estressado E só Mas mesmo assim Parece que isso já causou um grande impacto Nas pessoas Eu estou gostando disso Ahm Talvez eu devesse É Eu tive uma ideia Eu não sei se eu posso Eu não sei se meu kindness Eu se upei meu kindness Já faz um tempo que eu não vejo Eu não gravei nos últimos dias Então eu não me lembro Mas será que eu consigo pegar um emprego Na loja de flores? Eu preciso de kindness alto Ah Eu não tenho ainda Droga Isso aumentaria Ah não Eu preciso de charme alto É verdade Pois Aumentaria meu kindness Se eu trabalhasse na loja de flores Então eu preciso de charme Para ter kindness Quer dizer Preciso de charme Para trabalhar na loja de flores Para ganhar kindness Certo Estamos trabalhando nisso Hoje é segunda-feira Eu posso tomar um banho lá Que eu vou ganhar Pontos extras Mas eu também posso ganhar Pontos extras na Terça-feira Então Como temos coisas para fazer Aqui em Shibuya Talvez eu devesse só Aguardar por amanhã E uma oportunidade De tomar o banho E conseguirmos mais charme Mas tem uma coisa que eu soube É que Tem poções de SP nessa máquina Tô certo? Eu tô certo Como o nosso grande Narutinho diria Ótimo É pouca coisa 10 SP por 600 ienes Mas já é alguma coisa É bem útil E agora Não tem muito o que fazer aqui Eu acho que só Vamos voltar Não tem mais o que fazer Vamos pra Pro esconderijo Ei Yusuke Ainda precisamos te explicar Dos básicos Não é? Ah Você disse sobre o metaverse E o neve É Eu acho que são coisas Bem importantes Ué Por favor Vá em frente Ok Ok Vamos começar do início Primeiro No metaverse Encontramos o lugar Onde agimos Como um fatal chief Chamamos de palaces 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 são mundos Criados pela cognição De uma pessoa Uma materialização De sua realidade Então cada um Tem um palace Para si mesmo Não 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 é como se cada um Tivesse Apenas aqueles Com fortes distorções Eles basicamente São criminosos Bastardos Como Kamushido Em Madarami Palaces também Não existem Para Persona Users É impossível De eles terem um Basicamente Seu Persona É o verdadeiro sentimento Que você tem Em seu coração Que cresce Quando você domina E conquista Sua Sharon interior Então quando você Tiver total controle De suas emoções Não tem como Você ter seus desejos Distorcidos Ah Então é assim Que funciona Óbvio Eu sabia disso Ah E nós usamos O aplicativo do neve No nosso celular Para chegarmos no metaverse É bem simples até Só precisamos De um nome Um local E uma distorção E você estará lá dentro Um local Como o Madarami Era uma cabana Então a distorção Nós pensamos Que fosse um museu Espera Como vocês sabiam Como seria o palácio Dele Sendo que vocês Não botaram um pé Lá antes Essa parte É mais como Se fosse um quiz Provavelmente Vai ficar bem difícil Daqui pra frente Eu entendi Eu sinto como Se eu tivesse Entendido uma boa ideia Dos conceitos básicos Se qualquer dúvida Surgir para mim Eu não tiver entendido Irei contar com quem É mais experiente Do que o paraíso É Pode deixar Eu te dou cobertura Novato Você provavelmente Deveria pedir ao Mona Se precisasse De alguma coisa Voltando a falar Do Madarami Eu ainda não acredito Que ele está levando O processo a sério Sim Eu nunca o vi Com tanta raiva Antes Ele deve estar Levando isso mesmo A sério O que deveríamos fazer Não há como Vencermos Se isso acontecer Ele com certeza Não fará nada Até o final De sua exibição Dia 5 de junho Dito isso Eu duvido Que ele seria Tolo o suficiente De manchar o seu nome Com tais processos jurídicos Durante a exibição Certo Então só precisamos Roubar o coração dele Vamos levá-lo Não tem como Deixarmos Esse processo rolar Vamos demonstrar Para as pessoas Quem ele realmente é Pode apostar E é agora Que nós vamos Eu iria para o momento Para completar aquela quest Mas o Ryuji Me deixou muito animado Então vamos nos infiltrar No passo do Madarami Oh sim Nós ainda não decidimos O nome do novo Recruito Tem que ser Kitsune Você sabe Com aquela mask Kitsune E tudo 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 Isso Isso realmente Me deixa Impression Você está falando De mim? O que você quer O nome aqui De ser? Eu diria Da Vinci Não Bem, você tem essa maskinha como Ons disse E tem essa luta estranha Ok, você é Aburrage Muito bem Ele concordou com isso? É decidido então, Aburrage Não, não está acontecendo Você tem alguma ideia, Choker? Oh, só mantém uma literal, né? Parece bom para mim O que você acha, Fox? É aceitável É sete, então! Vamos lá! Ainda não! Falando nisso, deveríamos deixar o Joker decidir a linha de frente de agora em diante Linha de frente? Quer dizer, quem vai primeiro? Ah, você não perguntou isso, né? Não acredito É! Agora que o Fox se juntou a nós, será difícil nos movermos se formos todos juntos Não acredito que não perguntou aquela coisa Considerando como estávamos agindo até agora Deveríamos ter apenas quatro membros Qualquer resto seria apenas suporte E eu acho que nosso líder deveria sempre andar conosco, certo? Exatamente! É por isso que vamos deixar o Joker escolher os outros três restantes E o que os suportes deveriam fazer? Não seria melhor se deixássemos eles fora do Palace? Não! Eles têm que vir conosco Mas manter uma distância razoável do grupo principal Em outras palavras A linha de frente é a nossa força principal para infiltrarmos no Palace Bem, vou deixar a formação da equipe com você, Joker Ok E finalmente vamos poder fazer a primeira formação de equipes Eu não preciso nem dizer O Ryuji vem conosco Ele é a nossa fonte principal de dano Depois de nós, claro E também não preciso dizer O Mona é o segundo líder da equipe Ele vem conosco também Agora, quanto a Anne e Yusuke Eu acho que se pararmos pra pensar Anne, eu sinto muito Mas Yusuke é a bola da vez Bom Nós temos o Gary com o Comoda Eu acho que era esse o nome do Persona E Nós temos a cura do Mona Então, não precisamos da Anne agora Pois ela tem um dano muito fraco O Yusuke, por outro lado, ele tem um dano muito bom Então, vai ser muito bom termos dele do nosso lado Mas enfim Eu acho que vou terminar esse episódio por aqui Eu vejo vocês Na infiltração do Palace do Madarami